E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque finalmente, galera, eu tô indo agora lá na Polícia Federal retirar a minha Amarok que foi presa. Isso mesmo, mano! Quem viu aqui no canal esses dias atrás, eu tive um pequeno problema, né? Um pequeno incidente assim, onde eu parei em uma blitz da Polícia Federal, eu tive que assoprar o bafômetro, eu não tinha bebido, tava dirigindo tudo certinho, porém, galera, eu esqueci de uma coisa que todo motorista não deve esquecer, todo proprietário de carro e moto não deve esquecer, que é pagar o licenciamento do veículo, que custa apenas R$ 86,00, pelo menos aqui no meu estado, do Paraná ou na minha cidade, custa R$ 86,00 e eu esqueci, eu esqueci de pagar, né? Tipo, mano, uma lenda, uma lenda, esqueci de pagar o licenciamento da Amarok e tive ela apreendida na blitz. Eu não sei nem o que falar, né? Eu, inclusive, já até olhei pra ver se da Porsche tinha alguma coisa atrasada e, no caso, tá vencendo o IPVA dela, né? Ai, meu Deus, o IPVA aqui da Porsche, rapaziada, vocês sabem, né? Mas chega a chora, né, rapaziada? Chega a chora. E, assim, eu mostrei pra vocês em um outro vídeo que a Amarok, eu tinha não sei quantos mil lá de débito pra pagar, né? Tinha o IPVA, tinha o licenciamento, tinha umas multas também e eu paguei tudo. Deu aproximadamente R$ 6.000, se eu não me engano, porque ou eu pagava ou eu pagava, porque, senão, minha caminhonete ia amanhecer lá diversos e diversos dias. Inclusive, já tá se passando aí alguns dias aí de que ela foi apreendida. Foi no dia 26, rapaziada, e hoje, ó, a gente já tá aqui no dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 9. Hoje é dia 9. Mano, passou mais de 10 dias, véi. Ai, caramba, mano. Isso ainda vai ser contabilizado o pátio e o guincho, então... Ai, esse estacionamento pra Amarok, isso é um pouco caro, hein, rapaziada? Bom, sei que, assim, vamos sair daqui de casa. Eu vou lá agora, buscar ela nesse momento. O Navarro vai junto comigo, ele já tá aqui dentro do carro. Vambora. É, moleque, vamos lá buscar a caminhonete, velho. Tipo assim, a Amarok, mano, eu gosto muito dela. Por mais que eu esteja vendendo ela, rapaziada, eu gosto muito dela, mano. Tipo, ela é uma caminhonete, assim, que ajuda muito nas coisas, né? Inclusive, eu tava vendo até de viajar com ela pra ir pra Balneário Camboriú, ver o meu filho, que tá morando lá, né, com a mãe. E agora que eu vou pegar a caminhonete de volta, eu acredito que dá pra mim ir pra lá. Por que que eu não quero ir com esse carro aqui? Esse carro, o pneu dele tá começando a ficar gasto, né? E não sei se vocês sabem, o pneu da Porsche aqui, roda 21, é carinho, velho. Tipo assim, a gente tá falando aí de coisa de 3 mil reais por pneu. Por pneu, por pneu. Tipo, é de 2.500, 600, a 3.000, a 4.000 reais cada pneu. Então, tipo assim, eu falei, mano, se eu for, o pneu vai pro saco. Se eu for também, a quilometragem dele vai rodar muito, né? Eu já andei bastante com a Panameira desde que eu comprei. Ó, pra vocês terem uma noção. Aquela quilometragem ali, 23.851, é a quilometragem total do carro. E embaixo, é a quilometragem que eu andei, 8.597, 8.600 quilômetros. Eu já andei com a Panameira desde novembro. Valeu. Bastante, hein, pai. Dô, Mike, notícia ruim, né, mano? Aí eu fui pra Balneário, fui pra São Paulo com esse cara. Fui pra Cascavel com ele também, por mais que Cascavel era pertinho, não era uma viagem longa. Assim, né, já rodou boa parte do Brasil, Panameira, na Brava. É, mano, agora só falta ir pro Nordeste com ela. Aí a viagem é longa, hein, pai. Aí ela, velho, prepara o vídeo. Vai ser uma boa visitar a rapaziada que acompanha o canal lá do Nordeste. Ir pra lá, hein, rapaziada. Meu sonho, mano. Pena que, tipo assim, acho que dá mais de um dia de viagem. Tem Waze no seu celular aí. Dá mais um dia, tem. Coloca aí Salvador. Vamos colocar Salvador aí pra nós ver. Salvador, velho. Coloca Salvador aí no celular pra gente ver, não vai? Salvador, Bahia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quantos que daria? Processando, hein? Um dia e seis horas. Um dia e seis horas? É, dá pra ir, mano. Caramba, dá 31 horas? 2.279 quilômetros, é isso mesmo? É isso. Mano do céu, a viagem é grande, hein? É grande. Mas não é impossível. É, mano. Eu acho que, tipo assim, eu tinha que conseguir alugar, mano, um motorhome pra fazer uma dessas. Aí era negócio, hein? Então, tipo assim, ó, se as empresas aí que mexem com o motorhome quiser mandar um e-mail pra gente dar uma olhada, tá na descrição desse vídeo aqui o e-mail meu pra publicidade, parcerias, tá? Então, tipo, se alguma empresa aí que aluga motorhome ou alguma pessoa particular também que tem um que seja da hora, assim, pra cinco, seis pessoas poderem viajar dentro, manda aí um e-mail pra gente. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos sair daqui. A documentação da Amarok tá toda paga. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Gravaçãozinha aqui, ó, do site do Detran, ó. Se liga, ó. Não ficou nem o débito, mano. Não ficou nem o débito. Essa é a hora, mano. Até porque no dia que foi apreendida, o policial falou pra mim que teria de esperar dar a baixa do Detran pra poder ir lá retirar. Porque tem que esperar dar a baixa. E agora a baixa aconteceu, acho que, ontem à tarde. Então, hoje já dá pra buscar ela. Então, vai ser isso que a gente vai fazer nesse exato momento. Vamos ver como que vai ser pra retirá-la de lá, se vai ser tranquilo. Vamos torcendo aí pra que dê tudo certo, né? Bom, rapaziada, tamo indo lá. Cara, meio longinho, hein? Meio? Meio afastado. É, porque acho que como é rodoviária, acaba sendo, tipo, mais perto das rodovias. Sim. E pelo que eu vi no endereço, é bem perto da... 369 o nome da BR. 369, ele bem perto da BR, da PR 445. Isso aí quem vai entender melhor é a galera daqui da região, sabe? Então, eu não sei nem como que vai ser lá. Tô torcendo pra que a gente consiga retirar a caminhonete sem ter nem alguma coisa assim no caminho. Alguma coisa pra, talvez, atrasar, né? Caminhonete agora tá tudo certo depois do prejuízo. Prejuízo não, né? Tipo, eu tô ligado que ter carro, moto, tem os custos. Os radars tá aí, cai quem quer. Então, faz parte, né, rapaziada? Eu sei que nesse momento aqui agora, tamo indo pra lá e, ó, vamos que vamos. Tá um calorzinho aqui em Londrina. Deu uma refrescada, graças a Deus. Esses dias atrás, não tava nem conseguindo sair de casa de tão quente que tava. E tá 33 graus ainda, mano. Mesmo assim, ainda não tá fresquinho assim. Vai ter a galera que vai comentar, Mas, Mike, você não veio aqui pra minha cidade, não sei o quê. Eu sei, rapaziada. Mas, mano, tá muito quente ultimamente aqui. Eu não sei, eu acho que eu nunca mais vou reclamar de um inverno na minha vida. Apesar que o inverno aqui na minha cidade parece que durou uma semana. Já esquenta de novo. Então, ai, caramba. Ó o Maroc ali, ó. Aí, a irmã. É, porque essa aí é a B6, né, mano? Essa aí, ela tem um fã-clube da internet grande, hein? Galera, fala aí que... Fala que anda, né? Festa, mano. Andar, anda, né? Andar mais mesmo. Não tenho o que falar. Mas, a minha 2.0, pra mim, tá de bom tamanho, mano. Pra dar onde eu vim, mano. Você é louco. Pra dar onde eu vim, uma Maroc 2.0 não precisa ser V6, não, mano. É carras de induções, velho. Sempre gostei de caminhonete. Sempre achei legal. Já até aluguei algumas no passado, parcelando ali pra alugar. Só pra ter o gostinho de poder andar na caminhonete, fazer uma aventura. E hoje ter uma me deixa muito feliz, me deixa muito motivado. Quem sabe um dia aí a gente não pega uma outra caminhonete. Só que se eu trocasse a Maroc por outra caminhonete, rapaziada, eu não trocaria por uma V6, não, mano. Sei lá. Aí, uma caminhonete que eu acho muito louca, que eu sonho em ter um dia... Você sabe qual que é, Ana, mano? Dodge Ram. Ah, você sabe, né? Essa mesmo, mano. Você é doido. Dodge Ram, rapaziada. É, você é moço. Quem sabe um dia, né? Não tem a nossa, né? Tipo, o negócio é gigante, mano. É um caminhonete do tamanho de um caminhão, tá ligado? Bom, vamos que vamos. Chegando lá, eu vou mostrando aí pra vocês como que vai ser pra tirar a Maroc da polícia, né? Tá lá no... Se eu não me engano, nem na polícia tá. Pelo que o doutor me explicou lá o dia que ele apreendeu a caminhonete, teria de ir na polícia pra pegar a liberação, pra daí retirar do pátio aonde a caminhonete fica guardada lá, né? E também é provável que eu vou ter que pagar as diárias do pátio. Vou ter que pagar as diárias do pátio e vou ter que pagar também o puxo. Então, vamos ver como que vai ser isso aí. Ó, rapaziada, eu acho que estamos chegando, hein, mano? Porque, ó, tem a caixa da água ali, ó, da PRF. E é ali mesmo, mano, ó. Mano, ainda bem que não vai vir com o meu carro, véi. Porque é longe, mano, não sei nem se o Uber viria aqui, deve vir, né, mano? É, mano, é 30 reais a corrida. Mano, é grande, né? Grande, hein? Onde você me traz, hein, Marcos? Na polícia, rapaz. Você é doido, mano. Os caras vão me prender. Tá, mas tem que parar por aqui, mano. Eu acho que é ali que para, né, o estacionamento, né? É. É aqui, né? Mano do céu. Será que a caminhonete tá aqui dentro? Ele falou que não ia, tá? Tem alguns carros ali, mas eu acho que são deles, né? Acho que aqui só vai pagar, né? Mas aqui já é outro negócio, né? Aqui não é a polícia, né? Não, aqui é todinho, mas a polícia é ali, ó. É lá, ó. É lá. Bom, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Chegamos aqui. Agora é a hora aí de retirar a Amarok. Vamos ver aqui como que vai ser, o que é necessário fazer, né? Infelizmente, eu esqueci de pagar o licenciamento e por isso ela foi apreendida, né? De qualquer forma, fiquei muito tranquilo, muito relaxado, assim, quanto essa apreensão pela grande educação que o doutor lá, o policial, teve comigo, mano. Tipo, ele foi muito tranquilo, foi muito gente boa. Foi até gostoso, né? O cara foi muito... Meu Deus, esse relógio, rapaziada, ele... Não sei, mano, eu acho que ele anda falando comigo. Ou eu tô ficando louco. Eu sei que, assim, foi tranquilo, sabe? Já teve vez aí de eu ter sido parado e ter tomado esculacho, né? Tipo, sem motivo. Então, mano, foi muito tranquilo. Graças a Deus tava tudo certo. Infelizmente, apenas o licenciamento que tava atrasado. Bom, agora, vamos fazer o seguinte, vamos descer aqui do carro e vamos lá ver como que vai ser aí pra retirar a Amarok do pátio da polícia. Vamos que vamos. Aí, rapaziada, pegamos ali o papelzinho pra liberar. Só que não vai sair agora, né, Navarro? Tem que buscar ali, né? Agora é o passo mais importante. Então, a gente vai fazer um vídeo, mano, retirando ela. E é isso, né? Vamos que vamos. Deixa aí no seu comentário o que vocês acharam aí disso tudo. Vou estar de olho no comentário aí de vocês, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa o likeão que ajuda a gente bastante. E vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!